Fala galera, beleza? Passando aqui pra gente falar novamente sobre o Grêmio Futebol Porto Alegrense e agora eu preciso trazer pra vocês as informações sobre os reforços do Grêmio a pedido do técnico Renato. Vamos começar com essa linha dos reforços porque existe muita especulação, muitos nomes são dados e a gente precisa também analisar o que o Renato como possível treinador naquelas duas chapas do Odorico ou do Alberto Guerra que falam que querem contar com o técnico pra 2023, ele está pensando pra temporada do Grêmio de 2023, já que o Grêmio precisa reforçar e muito a sua equipe, mas os reforços do Grêmio a pedido do técnico Renato, empolgam você torcedor. Eu quero que você venha junto comigo e comente aqui porque eu vou te dar esses nomes e um pouquinho de uma análise do que realmente pode acontecer com o Grêmio em 2023. Antes de mais nada, dá aquele like, se inscreve no canal, eu sou o Léo Nascimento e criei esse canal pra falar sobre o Grêmio Futebol Porto Alegrense, muito sobre as notícias, informações e bastidores aqui pra todos os grêmistas. Vem junto comigo então, faz a gente crescer e tá tudo certo, porque é o seguinte, tá repercutindo, pipocando nas redes sociais e alguns colegas jornalistas que o Grêmio, através do técnico Renato, chegou aos possíveis presidentes, tanto Alberto Guerra e Odorico Romã, uma lista de jogadores. Eu falei isso num vídeo anterior que eu ia trazer algumas informações pra vocês e essa lista de jogadores, alguns falam que é verdade, outros falam que é mentira, até os próprios candidatos a presidente falam que nem tudo é real. Mas o certo é que alguns nomes estão pipocando e as redes estão enfurecidas, enlouquecidas com esses nomes que o Grêmio pode trazer e eu, inclusive, até particularmente gostaria de apenas um destes nomes. Apenas um destes três nomes e que vieram forte, mas muito forte pro Grêmio contratar pra temporada 2023, a pedido do técnico Renato Portaloupe. E como todo mundo sabe, quando a gente fala em contratações a nível de Renato Portaloupe ou Renato Gaúcho, dá um certo frio na espinha, uma preocupação um pouco maior, porque a gente sabe que quando é algo que não está em um trabalho conjunto, vindo da parte do Renato, muitas vezes dá errado e foi isso que aconteceu de 2019 pra 2021. Vamos lá então, porque vamos falar do primeiro nome? Reinaldo, lateral esquerdo do São Paulo. Jogador de 32 anos, vai fazer 33 e não vai renovar com o São Paulo, tá com pedido de salário muito alto e é um jogador que tá tendo alguns problemas nos bastidores do São Paulo, mas parece que os detalhes conversados com o técnico Renato, que já conversou com ele e solicitou aos possíveis candidatos a presidente a sua contratação, agradam o treinador e a sua comissão, o seu auxiliar técnico e, claro, aos dois possíveis presidentes, candidatos a presidente, que esse jogador seria muito importante, já que o Grêmio está com o Nicolas sendo devolvido, olha só, o Grêmio está devolvendo o Nicolas, líder de assistência do Grêmio na temporada e, ao mesmo tempo, Diogo Barbosa é outro jogador que é um pouco contestado, já tem seus 30 anos, 31 anos, um contrato até final de 2023 e sabe-se que tem um certo receio, uma negativa, na verdade, da torcida. Então, o Grêmio teria que fazer uma contratação de um lateral esquerdo e esse é um nome que me agrada, o Reinaldo me agrada, ele é aquele cara forte que briga, brigador o tempo inteiro, insiste nas jogadas, é um cara que tem a cara e o perfil do Grêmio, esse cara me serve, não importa a idade dele, mas ele tem, fisicamente, ele tem saúde, algo que o Grêmio não teve em 2021, algumas vezes em 2020 e 2022, muito menos. E aí, eu concordaria até com essa contratação porque o Grêmio teria um jogador experiente, teria um Diogo Barbosa, uma possibilidade de fazer uma saída e tem a subida dos jovens que estão nas categorias de base ou até mesmo o aproveitamento do grupo de transição e tem dois jogadores lá de altíssima qualidade. Sem falar nos retornos que nós vamos fazer isso num outro vídeo, eu trago pra vocês. O segundo nome é Rodinei, lateral direito no Flamengo, campeão, está sendo multicampeão com o Flamengo, teve um ano emprestado ao Internacional, foi vice-campeão brasileiro, é claro, a gente tem que ressaltar isso, é uma qualidade, não foi um título dele, mas é uma situação em que tu precisa ser mencionada e dita com todas as palavras, porque ele foi vice-campeão brasileiro. A partir daí, é um jogador de 32 anos para 33 e eu tenho a informação, inclusive já está sendo dita nos bastidores, que ele está apalavrado com o Atlético Mineiro. Rodinei está apalavrado com o Atlético Mineiro, eu não tenho a informação, a pessoa com quem eu conversei não quis confirmar se existe um pré-contrato assinado, mas ele está apalavrado com o Atlético Mineiro com três anos de contrato, dois anos com o salário um pouco elevado e as suas luvas, que ele estaria ganhando para assinar esse contrato e último ano de contrato apenas com o seu salário. Posso trazer os detalhes para vocês, isso mais tarde, eu não quero falar sobre isso agora, estou analisando os jogadores para vocês, torcedores, entenderem o que está acontecendo nos bastidores do Grêmio e a gente precisa salientar muito bem e fortalecer o que realmente é real e o que pode acontecer com o Grêmio, que eu vou trazer para vocês agora no final. Então, fica comigo até o final para vocês entenderem. No próximo, foi trazido hoje pelo repórter, jornalista consagrado aí, Leonardo Meneghete, da TV Bandeirantes e o JB Filho acabou de repercutir no seu canal, que realmente o técnico Renato solicitou a contratação, a recontratação ou renovação de contrato de Paulo Miranda. Paulo Miranda que estava emprestado ao Juventude e caiu para a segunda divisão também com o Juventude, mas o Renato acha que ele é um jogador de qualidade, um jogador que tem uma dinâmica diferente, que ele pode te dar outras opções durante o jogo e ele tem um relacionamento muito bom dentro do grupo e seria um jogador de altíssima confiança do treinador, até porque ele está com 34 anos. Paulo Miranda está com 34 anos. E aí, gurizada, eu quero contar para vocês o que realmente a galera esquece. A gente está criticando apenas o nome do Paulo Miranda, mas aí a gente quer o Rodinei e quer o Reinaldo. Tudo bem, são dois laterais, mas vocês conseguem saber, lembrar quem é o lateral direito titular do São Paulo, quem é o lateral esquerdo titular do São Paulo? Quem é o lateral direito titular do Flamengo e quem é o lateral esquerdo titular do Flamengo? E quando jogam os dois jogadores mais velhos, quem são os volantes do Flamengo que jogam? Então, essa mescla de idade para um poder dar suporte para o outro, quando um ataca e o outro fica, isso tudo tem que ser levado em conta e o técnico Renato está apenas trazendo jogadores para depois ele fazer essa reformulação no elenco e montar esse elenco, mas pelo que a gente sabe, a própria entrevista dele, um time do Grêmio com alguns jovens não serão tão aproveitados assim como ultimamente era quando ele estava na ultrapassagem. E aí, tu trazer Paulo Miranda e segurar o crescimento de Natan e Gustavo, Martins e Marins, os dois Gustavos e além do Heitor, tem algo que não bate e não vem muito bem na minha ideia aqui. Algo me diz que talvez Walter Kahneman não fique se ele está solicitando a contratação do Paulo Miranda, porque o Grêmio teria Pedro Jaramel, Bruno Alves e Natan, certo? Precisaria de mais um zagueiro. Kahneman ficaria? Se o Kahneman não ficar, Paulo Miranda seria o contratado para o Grêmio, exatamente analisando dessa forma, porque os salários são bem diferentes. Mas aí, gurizada, a gente tem que entender a situação da idade do jogador. Paulo Miranda tem 34 anos, Pedro Jaramel tem 37, Reinaldo tem 33, viria Rodinei, se tivesse acertado realmente com o Grêmio, com o Renato, tem 32, fará 33. Aí nós temos 35 anos com o Lucas Leiva, que fará 36. A gente tem Thiago Santos com 33, Lucas Silva, que já deu no seu Twitter, fez uma postagem que vai cumprir o seu contrato, está com 29, vai fazer 30. Nós temos a possibilidade real, mas muito real, de Diego Souza renovar o seu contrato e fará 37 anos. Aqui nós estamos falando, pelo menos, de oito jogadores que seriam titulares no time do Renato, com acima de 30 anos. E eu quero fazer uma lembrança para vocês. O Curitiba subiu para a primeira divisão em 2021 com os jogadores experientes. Ele subiu, claro, em segundo lugar na competição, mas assim aos trancos e barrancos, assim como o Grêmio subiu esse ano, passando certa dificuldade. Mas na temporada da Série A, o Curitiba que conseguiu matematicamente, na rodada anterior, a sua permanência na Série A, ou seja, na 36ª rodada. Por que investir em jogadores nessa idade e passar trabalho no próximo ano, sabendo que o futebol é velocidade, é saúde, é idade e é resistência. Tudo isso a gente tem que se relacionar e botar na balança sobre o Grêmio com jogadores com idades elevadas. Gostaram? Chegou até aqui? Dá o like, se inscreve, ative as notificações, compartilha o vídeo com amigos, traz aqui junto com a gente. Eu volto com mais informação do Grêmio. E é Grêmio!